O Espelho Pode não mostrar o que você quer ver A vida pode não te dar o que você quer ter A posse ou busca, a liberdade de escolha Será nesse mundo em que queremos viver Procurando um jeito de se defender De se achar, de se perder, de ser Tudo que você mais teme Seguindo as regras de um discurso bem direto Onde o seu sujeito é apenas mais um objeto Não liga pro que os outros vão pensar Prazer pra você é só o que interessa A exploração não tira férias O luxo deles às custas da sua miséria Se o ego não te deixa ser Então se prepare pra perder Sua consciência te devora E a verdade não demora Pra aparecer Angústia de quem se limita a não ir mais além Vive amarrado é um estrago do que os outros dizem Esteia e egoísmo invadem o seu espaço Entre dinheiro e desespero Quem é dono de quem? Não liga pro que os outros vão pensar Prazer pra você é só o que interessa A exploração não tira férias O luxo deles às custas da sua miséria Se o ego não te deixa ser Então se prepare pra perder Sua consciência te devora E a verdade não demora Pra aparecer Não exce A exploração não é Precisa Não Se a exploração não é